O evento aconteceu na antiga Estação Fepaz, uma grande festa realizada pela Associação Candeias. É uma comemoração, uma semana da consciência negra. É homenagem a Zumbi e Dandara de Palmares, organizado pela Associação Candeias e pelo grupo Peja-Flor Capoeira. O encontro reuniu também os amantes da capoeira e faz parte da programação em comemoração à consciência negra na cidade. Eu sou do grupo de capoeira Cordão de Ouro, né? Contra a Mestre Envergado, maravilhoso. Essa festa maravilhosa tá bom demais, né? A galera dos outros grupos de capoeira, cidade vizinha, o Mestre faz todo ano, tem que vir participar, participar da capoeira. Estamos aqui dando uma força pro Mestre Carlão. É um cara, é um Mestre que eu vi nascer, eu vi o Carlão dar os primeiros passos. E é uma satisfação estar no evento dele, dando uma força pra ele aqui. Dezenas de pessoas participaram do evento, que contou também com muito samba e pagode. Você pagou contra a missão, aqueceu e deu a mão. Você pagou contra a missão, aqueceu e deu a mão. Foi uma tarde inteira de muita festa, uma iniciativa que tem o apoio da Secretaria Estadual de Cultura. Ele tá sendo realizado por meio do Fundo Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, o FEC, no meio da Secretaria Estadual de Cultura de Minas Gerais. Ah, ele envolve a capoeira, o samba, o pagode, a cultura afro, né? Todos os segmentos da cultura afro, isso que é o mais importante, a diversidade da cultura afro. É a melhor hora que a gente quer cantar, e uma dor que a gente quer cantar.